Será que aquela foto que a gente tirou É papel de parede em seu computador Será que já falou da gente pros seus pais? Você pediu espaço e tempo eu te dei Depois pediu anonimato e eu fiquei Cheguei no meu limite e não aguento mais Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado, eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de que? Por que será assim? Tá com medo de que? Não pensa em mim Por que tá se escondendo se não tá devendo? Me explica essa história, eu preciso entender Tá fugindo de que? Por que é medo de que? Por que tá se escondendo se não tá devendo? Por que? Por que? Por que? Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado, eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, passeio no shopping Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de que? Por que será assim? Tá com medo de que? Não pensa em mim Por que tá se escondendo se não tá devendo? Me explica essa história, eu preciso entender Tá fugindo de que? Por que não falar? Tá com medo de que? Tem medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado O amor desse jeito Não dá pra esconder Tá fugindo de que? Essa aqui é a lançamento Novidade Ninguém nunca ouviu essa música Com vocês, Admirador Secreto